Gostarmos de estar cá e agradecemos toda a atenção à direcção que foram educadas. Uma bonita a vocês e um bom fim de semana. Obrigado. Portanto, esta é a despedida dos outros lusitanos que estiveram a apelar aqui neste palco na Ventosa Alveobeira Tomar, neste dia 6 de maio de 2017. Vão tocar Olinda, eu vou-me embora e é a última despedida aqui neste ano de 2017. Vão tocar Olinda, eu vou-me embora e é a última despedida aqui neste ano de 2017. Vão tocar Olinda, eu vou-me embora e é a última despedida aqui neste ano de 2017. Amém. 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 Seguidamente o grupo simpático da Ferreira do Zezer também vai fazer a sua atuação aqui neste palco, nestas festas do Ventoso, Albi-Obeira, Tomare. Amém. Este dia é 6 de maio de 2017. Festas em honra de Santa Luzia. Na altura em que os sonhos visitanos também visitam todas as pessoas que estiveram a jantar, estão ali no salão que vão servir nos jantares e agora estão também na cozinha também a tocar para aquela gente que teve o serviço na cozinha. Maneiras que eles visitam toda a gente desta terra do Ventoso, nesta festa em honra de Santa Luzia, com muita gente aqui presente. Tiveram a ouvir os sonhos visitanos, seguidamente irão a ouvir também aqui um grupo simpático de Ferreira do Zezer, que já está também a preparar tudo para atuar aqui neste palco. Enquanto os sonhos visitanos ainda estão a visitar a cozinha do pessoal de trabalho, que se dedicou aqui também a fazer voluntariado nestas festas em honra de Santa Luzia, e os sonhos visitanos fazem sempre que estão pela última música que eles tocam, que é Olinda, eu vou-me embora, eles visitarem o salão de jantar e a cozinha e todo o pessoal que trabalha. Já vêm a sair, já os vejo a sair ali à porta e depois de sair possivelmente irão terminar. Mas entretanto ainda estão a visitar o pessoal que está na sala visitária, onde estão a ser muito aplaudidos, nós vamos aproximar o vídeo para que os senhores assistirem a pessoa a ser a participar. A assistir e a ajudar também a colaborar com o público do Estado, que é um palco. E pronto, e terminaram-se os sonhos visitanos aqui no Ventoso, ao Rio Beira-Somari, festas em honra de Santa Luzia, terminou a sua atuação aqui com os sonhos visitanos. Agora vamos ficar com a música, sim, deste grupo simpático da Ferreira do Zeza, que vai atuar aqui neste palco. Foi um boa noite, foi um prazer, reportagens do Virgínio também, aqui presente nestas festas em honra de Santa Luzia. Boa noite, foi um prazer estar aqui nesta simpatica terra.